Olha que graça, eu tô amando usar sapatinhos assim, gente Você fica confortável e bonitinho Sabe quanto que eu paguei pessoas do meu Brasil? R$ 20,00 Vocês acreditam que eu paguei R$ 20,00 nesse sapatinho muito lindo? Eu não sei o nome, mas ele tem o nome Não lembro agora, cheio de cabelo no chão, ó Mas enfim, vou dar uma aspirada aqui Vou fazer meus cílios A Cláudia fez a unha do meu pé Então, Tamara, tá de francesinha E ela já tirou as cutículas da mão, tudo E falou que se caso eu decidisse não fazer Ela viria e pintaria Mas enfim Vamos que vamos, né Brasil? Meu bebê tá mimindo ainda, gente Tá dodói E hoje não tem aula? Ah, ela tá aí, ó Mimindo Deixa ela dormindo Coisa linda de mamãe Então é isso, gente Vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês Mostrei até o meu look Né? Que a gente vai ali Mas a gente gosta de ir ali, o quê? Arromadinho Estou batendo roupa Então a gente fica feliz com isso E aqui tá a mesa do café ainda Porque ainda falta a Miri acordar e tomar café A galera já tomou Já foi pra escola A Petra já foi pra faculdade Eu não coloquei o meu purificador, né? Então tem que usar Gente, antes de ir já arrumei minha cama Já Aspirei aqui o quarto Passei o aspirador de pó Pra tirar os cabelos Só ajeitar essa saia aqui da minha cama Senão fica feio Já dei uma aspirada Aspirei o banheiro Porque ficou cheio de cabelo Que a pessoa aqui deixa cair mais cabelo Já passei o aspirador de pó Ai, já fechado O aspirador tá aqui Já dei uma aspirada aqui E falta só aspirar o quadro das meninas E passar o aspirador de pó aqui Mas a Isa passa pra mim Né? E você cuida da casa, viu? Nada de aprontar Não quero você ir pra rua lá com sorriso Nada do sorriso, viu? Não é passar pra namorar com sorriso É pra cuidar das suas irmãs Tá bom? Senta aí Bem bonita Estou aqui na casa da Rose Fala oi, Rose Oi Gente, a Rose é a sogra da Pietra Vocês sabem, né? Ela que vai lá comigo fazer os cílios Você vai fazer também, Rose? Ah, você já tá, né? A Rose já tá Ela vai me levar lá Que é outra pessoa Gente, olha que lindo o bolo que ela tá fazendo É um bolo fake Que lindo, né? Você trabalha com isso, amiga? Você faz pra fora se alguém encomendar? Faz Olha, gente Vou mostrar de pertinho Esse é o cachorro dela, gente É o de ouro Ele não para Um minuto Olha que o brinquedinho dele, gente Olha que coisa Pega o brinquedo Pega o brinquedinho Pega o brinquedo Isso Pega lá o brinquedo Vai pegar o brinquedo Pega lá o assim Isso Pronto Gente, olha que lindo esse bolinho que ela tá fazendo É um bolo fake E ela faz por encomenda Caso você queira Vou deixar o WhatsApp dela aqui embaixo Ele tá chamando atenção Meu Deus Vou deixar o WhatsApp dela aqui, ó Caso vocês queiram encomendar Ele não para Acho que é porque a gente tá com o cheiro da Marie Aí ele não para Olha, cachorrinho A sogra da Pietra, a Rose Ela gosta de velocidade Ela é bem jovial Maravilhosa Bem espírito jovial Assim que nem o meu Que nem o seu, né amiga Porque nós somos assim Né, Rose? Gente, olha a moto Que ela anda com o marido dela Que linda É uma BMW Olha o tamanho disso aqui, gente Eu morro de medo de moto De cair E ela vai aí, ó Para as estradas da vida, né amiga? Olha que linda Que é essa moto Olha que top Aqui é a área gourmet dela Eu já mostrei uma vez Um pedacinho da casa dela Que vocês pediram para fazer o tour Mas O dia que ela achar Que eu devo fazer o tour Eu faço Mas olha que top Essa geladeira Que ela mandou envelopar Tudo nesse tema assim De moto De velocidade Aqui tem quadrinho E as cores Ai gente É muito linda a casa dela Ela tem muito detalhe É muito rica em detalhe Aí aqui, ó Aqui é a área gourmet dela Que eu tô mostrando um pedacinho Assim para vocês Vamos ver o dia Que ela vai deixar Eu fazer um tour Lá dentro da casa dela Aqui tá um quadrinho, ó Olha E aqui tem, ó Olha que top Que é Muito lindo, né? Quem gosta de velocidade Aqui tem um O que é isso aqui, amigo? Bebedouro, né? Que você também mandou Colocar Olha que lindo, gente Eu já mostrei para vocês Aqui tem uma luzinha Que acende nesse bar Aí aqui, ó Quem gosta Tem até o suporte Para amassar a latinha Debaixo do fio Suporte para amassar Aqui? Esse azul Olha que legal, gente É só puxar o preto Para amassar a latinha, ó Você amassa Que legal Gostei E a Rose gosta dessas coisas, gente Olha que legal Olha aqui o relógio Tudo nessa decoração, assim De moto Ah, eu acho tão bonito Eu adoro coisa assim Decorada, né? Então, eu acho lindo Vou mostrar mais não Mas eu vou mostrar só um pouquinho A cozinha dela é linda, ó Azul Olha que diferente Eu que gosto de rosa Lá em casa é muito rosa Eu venho aqui Vejo azul E falo Nossa, gente Azul Olha que lindo Nossa, essa pirra Aqui, ó Os tijolinhos azuis Ai, que lindo Todo mundo pedindo para a Rose Deixar eu fazer um tour Detalhado Né, Rose? Acabei de chegar aqui no salão E eu já estou aqui apaixonada Porque o salão é rosa, gente Nem sei se pode filmar Porque a dona saiu Mas eu quero mostrar para vocês Algum detalhe Gente, olha esse 3D Igualzinho da minha cozinha Só que é rosa É tipo a cor que eu adoro Que é esse rosa chá Gente, ela arrumou essa Olha o tamanho da peça É gigantesca Olha o tamanho Qual o tamanho dessa peça, amiga? Oi, 1 metro e 10 Você Olha eu Rosa Olha o tamanho da peça E a poltrona que a gente senta Para Meu Deus Estou me sentindo em casa Vou mostrar outras coisas para vocês É muito fofinho aqui E eu vou mostrando para vocês O procedimento que ela faz E vou deixar para vocês Que moram aqui em Mogi O endereço aqui embaixo O telefone dela Eu vou deixar mais fácil Daí vocês ligam Mas você faz unha O que mais, amiga? Cabelo Cabelo Eu faço spa nos pés Uh Tem cílios Hum Todo tipo Alongamento de unha Olha a rosa ali Tudo bem, gente? Olha, gente Até o galãozinho da água dela É rosa É sopa fofa Ai, tudo muito fofo, gente Amei Deixa o seu telefone aqui, tá, gata? Tá bom Gente, achei uma pessoa mais rosa que eu Vem Porque eu adoro rosa Eu gosto desse rosa assim, ó Desse... Ó, você vê Minha roupa Eu adoro esse tipo de rosa Ai, rosa para mim é rosa Eu amo rosa Minha vida é rosa Eu também gosto Gente Você vem aqui, ó Tem bolinho Que delícia Tem café, biscoitinho É, é outro nível E você é mimada aqui Ó, que bonitinha essa cabinha O seu nome se pronuncia é Paula Germani? Isso Gente, vocês vêm aqui Quero não, amor Obrigada Fala que veio pela Paula Germani Que ela dá um desconto Minha amiga Isso, docinho Vou deixar o telefone dela aqui embaixo Para vocês Marcarem Posso fazer um também? Pode Gente, do céu Agora vai fazer E passa direito Para você Ela também Não, meu olho Eu vou covoquinhos daqui Que eu não sei nem fazer Nada Ficou da hora Que esse menino Ai, Jesus Amado Deixa eu Ó, essa unha dela Ficou de bola Ai, demora para secar? Não Já secou já Agora Vamos começar o enxame Esse pé aqui Tá linda Olhando assim, olha Parece que já está até É, natural Passou uma base Tá linda Ó, não tem que alançar A câmera A gente segue trabalhando bastante Tchau, fica com o dedo Até amanhã As unhas Ó, assim Aqui, ó A Josi Tá aqui Deixa o Josi Manda um beijo Manda um beijo pra ela Tchau Olha que linda que ficou Tá ficando Tá ficando Linda Agora estou aqui com a minha amiga Que vai fazer os meus cílios Vai deixar ele lindo Olha só meus cílios Nossa, gente O trabalho É muito lindo Muito perfeito Agora ela vai fazer um volume Volumoso Volumoso Fio de seda, né? Nos cílios E é isso aí E eu mostro pra vocês o resultado daqui a pouco Hoje estou tipo Ai, Amanda, minha unha Tá muito linda Nossa Que um pouco eu mostro pra vocês Que linda Deixa eu falar com vocês Agora que eu praticamente saí do salão Estava lá na casa da Rose E estou indo pra casa O amor veio me buscar E falar que as unhas ficaram lindas As meninas são extremamente profissionais O trabalho delas é lindo Eu amei os cílios Agora tá escuro Mas depois vocês vão ver Amanhã eu vou estar gravando lá no evento Pra vocês E... Ah, perguntaram até no meu Instagram E a Claudete? Não, a Claudete continuou fazendo a minha unha Que a Claudete não faz unhas de porcelana Tá? Por isso que eu vim fazer com as meninas Mas a Claudete Ontem foi lá fazer meu pé Em casa E tirar a cutícula da minha mão E é isso E... Ai, gente Estou com uma dor na barriga Porque demora bastante Os procedimentos são bem demorados E as minhas são muito detalhistas Mas eu amei Porque eu vou parar de gravar por aqui Vou passar no mercado Pra alguma coisinha pra comer Vou pra casa Vou descansar Porque minha barriga tá doendo muito Porque amanhã eu tenho que ir cedo pra São Paulo Porque amanhã começa a Bioriféria E eu vou estar filmando tudinho Mostrando pra vocês Tanto no Instagram Quanto no... Aqui pra vocês Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do meu dia Amanhã eu filmo mais pra vocês Todos esses dias eu vou estar filmando pra vocês Tá bom? Beijo Fique com Deus E até amanhã Tchau Dá tchau, Mori Tchau 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 Tchau